Oi pessoal, tudo bem? Olha aqui, vou filmar pra mostrar pra vocês o meu sobrinho, tão pequenininho prende as vacas sozinho, gente olha isso, é bem ele lá, ó prendendo as vacas, quer ver? É ele, só pode ser ele porque os outros tá tudo ali dentro os outros tá tudo dentro de casa almoçaram e tá ali quietinho e ele, ó lá, é ele mesmo olha ali o tamanzinho, gente eu fico vendo, vou filmar pra vocês verem olha, olha lá, dá pra ver? vou mostrar pra vocês de perto o tamanzinho, gente ó lá, lá vem ele, ó ele já tem o próprio cavalo dele, viu, gente já tem o próprio olha lá olha lá olha lá olha aí, vem o outro esse daqui, gente é maiorzinho esse daqui, o João é maiorzinho mas é pequeno também, né? não é que tem vaca farida é, mas eu tô em cima do cavalo olha aí, o João tá em cima do cavalo e eu não tô com o cavalo e você não sabe montar no burro? é verdade ah, ele é Luiz Felipe ele é Luiz Felipe, meu sobrinho que coisa mais linda olha lá, gente, ó meu irmão vai dar aula meu irmão é professor e o pai dele também é professor e aí, olha aqui o que ele tá fazendo não tem ninguém pra prender as vacas ali tá o Brou esse é o cachorro que tá ajudando ele, ó o Brou olha lá, que coisa mais linda, gente olha o tamanzinho pra prender as vacas sozinho só não vou lá mostrar pra vocês no curral ele fazendo porque o curral é lá do outro lado mas olha isso, gente sozinho não sei se ele tem cinco anos ou seis acho que é seis anos eu acho que ele tem seis anos olha lá olha lá como ele pega o cavalo numa boa, gente e o cavalo é dele, né? ele foi com o pai dele deu o cavalo pra mãe dele de presente aí a mãe dele não gostou do cavalo ele gostou do cavalo e aí o cavalo ficou pra ele ele fala de um jeito ô Luiz ficou uma pra trás essa daí não essa daí meu pai tá trazendo ah, bom essa aqui que tá vindo essa aqui não precisa, né? Oi, tia pra eles prender a vaca que não tem ninguém pra prender, não tem que ser eles que gracinha meu pai coisa mais linda olha lá as vacas indo tudo lá tá vendo, ó? acho que as vacas, gente já colaboram que gracinha abre pra ele lá, Rai olha lá, gente ele tocando as acas, ó e as vacas tudo indo pro curral faz até fila as vacas já estão até acostumadas vai, Rai abre pra ele ajudar o Luiz Felipe Rai anda rápido chega lá tem que abrir a porteira lá no curral pra ajudar é aquele é meu irmão caçulo especial mas olha, ele tá indo com uma preguiça abrir a porteira olha tem como espera aí que eu vou mandar ele prender as vacas sozinho olha lá meu pai tá com a boiada ah você vai ajudar seu pai? ah entendi ah pensei que seu pai tava na escola você sabe ajudar seu pai? olha tem cuidado que essa vaca segunda aí volta lá sexta é? Maria já voltei já vou até ficar escondida aqui olha aí gente que menino mais bonito que é esse deixa aí dar orgulho hein ô João você não vai ajudar ele? eu espero ela já que eu passar verdade ela passa ela sem dar ela não vai o Luiz Felipe sabe tudo hein você não vai pescar não João agora eles vão lá pro curral tocar as vacas que coisa mais linda que coisa mais linda ah mas é bonito gente tão pequenininho olha lá e vai alegre viu não precisa brigar precisa vai porque gosta mesmo coisa mais linda ó olha lá agora as vacas as vacas também já sabem né gente onde é o curral é impressionante ó olha lá as vacas já sabem tudo eu tô achando que essas vacas é ensinada hein o que você acha Zé Carlos ué a vaca já vai certinho pro curral olha lá agora ele vai ajudar o pai dele colocar as vacas no curral que coisa mais linda também né gente já nasceu em cima do cavalo por isso que é acostumado os dois mas é bonito gente desse tamanzinho já é assim trabalhador doi alegre ó tô de longe gente por isso que a imagem não tá muito boa o sol tá muito quente não tô querendo até lá agora eles vão prender elas ali pra poder tirar o leite amanhã cedo tem medo de vaca não nem de cavalo coisa mais fofa então é isso meus amores fica com Deus eu só queria mostrar pra vocês o meu sobrinho que eu acho ele realmente uma graça tão novinho já ter essa habilidade né pra andar no cavalo dele essa confiança ele mesmo põe a cela ele consegue tudo e sem ninguém forçar ele tipo ele faz porque ele gosta eu acho isso maravilhoso beijocas fica todos com Deus tchau 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 tchau